Fala, galera! Mais uma vez. Tudo bom com vocês? Tranquilo. Desafio aceito aí. Rolando. Acho que tá rolando um stream até. Ô, Luigi, twitta lá na fanpage pra nós. Eu vou twittar no... Ah, twitta na fanpage. Eu vou twittar no Twitter depois. Ou agora, né? Melhor agora. Deixa eu tentar botar aqui. Pera aí. Deixa eu ver qual que é. Mas é garantido. Segura aí. É pra ir fazendo um beatbox enquanto isso? Pode. Pode ser funk carioca? Pode. Não, chega. Tá bom. Bota 100, maluco. O que você tá achando da luz, Cid? Tá bom. Parabéns. Galera vendo como que o Cid usa o Twitter ao vivo. Com as mãos. Pirocas. Ó, o Ian aqui, velho. E agora? Bom, vamos lá. Já vão trollar, provavelmente, ali no link. Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa que não pode aparecer ali. É, pá, 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 pá. Beleza. Tudo bem, mais uma vez. Seguinte. Desafio aceito. Todo mundo sabe o que é o desafio aceito aqui ou não? Pode levantar a mão. Não tem vergonha, não. Sei que tem pessoas um pouco gordinhas que ficam com fadiga só de levantar a mão, mas não tem problema. O desafio aceito, pra quem não sabe, vou tentar explicar rapidamente. Uma daquelas coisas que eu falei no painel passado era justamente isso. Aquela brincadeira lá dos anjos, que eu tava comentando, que a gente se mobilizou aí pra fazer uma brincanagem na internet. O desafio aceito normalmente é isso. A gente tenta ou ferrar alguém ou ajudar alguém. Basicamente, é isso mesmo, né? E hoje, pelo incrível que pareça, a gente vai tentar ajudar alguém. O que não é muito comum. Você já sabe. Um exemplo aqui de coisas que a gente não ajudou alguém foi o desafio aceito 06, que foi o desafio aceito de como brochar um homem pela internet. Um desafio aceito muito interessante, muito família, que eu gosto de trazer sempre assuntos famílias pra Campos Party, né? E o desafio aceito 06, vou contar pra vocês... Alguém participou desse desafio? Foi um dos primeiros. Alguém aqui participou? Um, dois... Tá bom, tá tranquilo. O desafio aceito era o seguinte. Um cara mandou pra mim no Twitter o link de um garoto, que não era tão garoto, tinha 19 anos, que ele estava, como eu vou dizer, se masturbando na Twitch Khan. E aí mandou o link pra mim, não sei porquê, não sei se ele achava que eu queria ver aquilo, ou qual é que foi o negócio, mas mandou pra mim o link. Falou, assim, faz alguma coisa com isso. Aí eu abri, mas eu não sabia o que que era. Aí eu abri, ainda tinha um cara lá, na webcam e tal. Tem umas imagens aqui, fecha os olhos, rápido, tá? Vou passar bem rápido. Essa é a carinha do brother, tá mordendo o lábio, pra vocês terem noção de que ele realmente estava com tesão no momento. E aí esse rapaz estava fazendo lá algumas coisas que a mãe dele provavelmente não estava permitindo, no quarto, para quatro pessoas. Tinha quatro pessoas assistindo. e aí eu entrei na sala e eu vi aquele negócio e falei, mano do céu, coitado dessas pessoas. E as pessoas do lado estavam interagindo com ele, né? Tipo, ele estava lendo o nome da galera. Ô, fulaninha, essa é pra você. Ô, melzinha, essa aqui é pra você. E lá, né? Aí eu falei, pô, o que que eu posso estragar a vida dele, né? E aí eu joguei o link da Twitch Khan dele pra vocês. Mas em alguns minutos, se eu não me engano foram sete minutos, o rapaz, opa, essa imagem é meio pesada. O rapaz, ele, opa, essa imagem é mais pesada ainda. O rapaz, ele começou a receber mensagens não muito bacanas. Agora você imagina, você está se masturbando numa webcam e entram cinco mil pessoas sem coração pra falar que seu pau é pequeno. Eu? Eu já... Vocês também, com certeza, já escutaram que seu pau é pequeno, né? Só eu, só. É, isso acontece comigo com frequência. E assim, é chato. É chato. Agora imagina cinco mil pessoas falando isso ao mesmo tempo pra você. E não era só falando que o seu pau está pequeno, não. É tipo chamando de guarda-mixaria. É ruim, né? É chato. Alguém está precisando de uma caneta-bique aí, então, assim, estava ofendendo o membro do garoto. Em pouco tempo, ele começou a brochar. Ao vivo. Então, ele já não estava tendo aquele empenho que ele estava tendo antes, que ele estava fazendo um negócio pras quatro menininhas que estavam assistindo. E aí, quando começaram cinco mil pessoas a falar mal do pinto dele, falar que era torto pra direita, tal, que a cabeça era não sei o quê. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Ele começou a brochar ao vivo. E vocês são muito filhas da puta, né? Muito. Quem bate punheta vai pro inferno. Se ele for religioso, ele vai pensar nisso toda vez agora. E aí, pouco depois, o negocinho foi descendo. Foi descendo. Até que ele não conseguiu mais. E aí, ele falou, ó, o Não Salvo ficou me zoando aqui. E vou ter que desligar o webcam e tal, tal. E ele... Nossa, tem muita mensagem que eu separei aqui. Ele realmente não aguentou a pressão, vestiu a camiseta e desligou o webcam. E isso se chama vitória, meus amigos. Você fazer um cara brochar ao vivo não é fácil. Isso é vitória. Então, a próxima vez, se vocês estiverem vendo um cara se masturbar na Twitch Can, você manda o link pra mim. Não, peraí, não foi... Não é uma boa ideia isso. Mas pode mandar, mas você me avisa antes o que quer, senão eu vou me assustar. Enfim, isso é um exemplo de desafio aceito que a gente tenta sacanear alguém. Um outro desafio aceito aqui que eu tinha separado pra falar também. Vocês já... Talvez já tenham ouvido falar. É o desafio 16, que era fazer o meu pai... Meu pai... Coitado do meu pai. Fazer o meu pai... Ter o Google. Alguém já viu o meu pai no Google aí? Ô, isso é mais recente, né? Isso é mais fácil de lembrar. Vou explicar rapidinho. O meu pai no Google. Meu pai tem 70 anos, eu acho. Eu não sei quantos anos o meu pai tem, mas ele é velho. Mas eu acho que são 70 anos que ele tem. E aí, o meu pai, ele nunca mexeu no computador. Ele não faz a mínima ideia do que é um computador. Ele confunde o computador com micro-ondas. Enfim, qualquer coisa do tipo, ele não consegue mexer em tecnologia. E aí, meus pais se separaram. E ele falou, pô, filho, eu queria ganhar um computador de presente. E como eu ia trocar de computador, eu falei, vou dar um computador pro meu pai. Eu sou um bom filho, né? Sou um cara de gente boa. Vou dar um computador pro meu pai. Só que antes de dar um computador pro meu pai, eu fiquei pensando, o que eu posso ferrar com o meu pai? Por quê? O meu pai, ele é espanhol. E não sei se alguém aqui tem pai espanhol. E o bom dia de um pai espanhol é xingando, assim. Ele me acordava pra ir pro colégio com um tapa na palma do pé. Ele, acorda, cara! E eu já acordava, tô assustado. Enfim, a educação do meu pai era uma educação um pouco diferenciada. Uma vez eu falei pra uma tia minha que eu não gostava de comer feijão. E ele me fez comer feijão no café da manhã, almoço e jantar durante uma semana. Então, o meu pai é gente boa. E eu acho isso bacana, porque isso moldou o meu caráter. E hoje vocês veem que eu sou uma pessoa completamente normal. Então, eu pretendo passar esses ensinamentos de pai pra filho. Então, meu filho provavelmente vai se fuder muito na minha mão. E aí eu falei, o que eu posso fazer pra ferrar com o meu pai e me vingar, né? É a única oportunidade que eu tenho aí. Então, eu dei o computador pro meu pai, como eu tinha prometido. Só que antes, eu instalei um programa no computador dele, que é um programa de acesso remoto. Então, tudo que ele entra no computador, eu consigo ver da minha casa. Então, se meu pai entrar no site por não, eu vou ver da minha casa se ele gosta de asiáticas ou loiras ou negras, não sei. Então, eu vou conseguir assistir qualquer coisa que ele entre no computador. tem áudio? Tem, né? Então, antes também de dar o computador pra ele, eu falei pra ele que o Twitter, que é a página inicial dele, era o Google. Por que meu pai não sabe mesmo nem ligar direito, né? Ele nunca ia imaginar. Então, eu falei, ó, sabe, quando você quiser pesquisar alguma coisa, você entra nesse site, que é a página inicial dele, que é o único site que ele entra, que é o Twitter, barra mentions, e aí você clica no botãozinho azul lá de cima do Twitter e faz qualquer pergunta que o Google, né, o site de pesquisa, ele vai retornar pra você respostas. É, e ele acreditou, óbvio. E aí, meu pai, acho que o primeiro vídeo é a primeira pesquisa dele, né? Dá um play nesse primeiro vídeo aí. Esse aqui é melhor? Não, o menor que tiver. Acho que é esse primeiro aqui. É do Osam Bolt? Aumenta aqui. Aumenta o som pra conseguir mexer aí. Tá vendo aí? Pega o som, pega o áudio. Gostou da... Gostei da ideia. Boa ideia. É, porque daí já fica na página inicial, já vai conseguir pesquisar direitinho. Aí, sai só eu explicando pra ele o que que era o negócio. Pera aí, você tá conseguindo mexer aí? Tô, tá mexendo. Não tá vendo aí? Tô. Gostou da... Gostei da ideia. Boa ideia. É, porque daí já fica na página inicial, já vai conseguir pesquisar direitinho. Passa pro próximo. Aí eu expliquei pra ele, acho que não deu pra ver direito, enfim, como é que funcionava. Então, ele ia pra... ia aparecer na página inicial e ele ia fazer qualquer tipo de pesquisa. E aí, meu pai começou... Você abriu outra aba. Meu pai começou a fazer pesquisas do tipo quero comer churros. que é o que todo mundo pesquisa no Google, né? Quero comer churros. E aí, a galera começou a responder ele no Twitter como se fosse o Google. Então, começaram a mandar endereços pra ele, começaram a mandar imagens do... do Chaves comendo churros. Aí, você... Cara, para de clicar na seta, cara. Enfim, ele começou a pegar coisas que as pessoas estavam mandando. Então, normalmente, o pessoal fica trolando meu pai, óbvio, né? Se fosse o pai dos outros, eu também faria isso. Então, ele pede pra comer churros, a galera manda vídeo do Chaves comendo churros. O outro manda vídeo de outra coisa que não tem nada a ver com churros. E ele vai abrindo os links. Pode tirar, já foi. E aí, até que um cara realmente mandou pra ele um mapa de um lugar onde tinha churros. E aí, ele foi nesse lugar onde tinha churros, comeu churros, me ligou, falou, cara, a internet é sensacional. Porque eu pesquisei aonde eu queria comer churros. E saiu um mapa. E aí, eu fui lá e tinha churros mesmo. E era muito gostoso. E blá, blá, blá. Então, meu pai ficou maravilhado com a internet. E aí, ele faz umas pesquisas meio... Nada a ver, assim. Enfim. Deu pra entender mais ou menos qual que é o conceito do meu pai no Google, né? Quem quiser seguir lá meu pai depois, ele faz umas pesquisas bem interessantes. Passa pra próxima aqui. Outro desafio eu aceitei pra vocês terem ideia. Foi o do ano passado aqui na Campus Party. Alguém tava aqui ano passado? Participou? Pô, vocês têm dinheiro, hein, velho? Legal. É... Campus Party do ano passado e quase todo mundo já morreu. Então, é um negócio que mexeria com as pessoas. Já que todo mundo gosta, ou a maioria gosta, do Chaves, né? Do seriado. A brincadeira foi justamente essa. Fiz a hashtag lá, hippie, seu barriga. Pedi pra todo mundo twittar a hashtag. Todo mundo twittou. E pra deixar o negócio mais verdadeiro, a gente alterou ao vivo o Wikipedia do seu barriga, do Bolanhos, como se ele realmente tivesse morrido naquele dia. E alterou, o que mais foi? Ah, a gente imprimiu um jornal em espanhol fake e tirou umas fotos e tal, como se realmente existisse um jornal que ele tivesse morrido. Ah, em dois minutos, se eu não me engano, virou Trend Topics Mundial, a morte do seu barriga. Em quatro minutos, estava no Olhar Digital, na UOL, no IG, no Terra, enfim. Em quatro minutos, a gente conseguiu passar uma notícia falsa durante a Campus Party. E aí a Campus Party, eu não sei se ela ficou feliz ou não, mas eles chamam do maior OACS que já aconteceu aqui na Campus Party, que eu acho bem bacana. Enfim, saiu um monte de portal, um monte de lugar. Isso mostra basicamente a força que a internet tem. Porque o desafio aceita bem isso. Não é para mostrar que, olha, quantos seguidores eu tenho, nossa, que legal que eu sou. Não, não é nada do tipo. É para mostrar que a internet tem poder, mesmo que for para coisas ridículas. Como isso, que não vai afetar em nada. Mas da mesma maneira, você botar uma hashtag fora Sarney não vai ajudar a empurrar nenhuma. É só para mostrar que a gente consegue criar e passar informações de uma maneira fácil e rápida, em dois, três minutos, atinge, sei lá, quantas milhões de pessoas. E o mais, talvez o mais conhecido aí dos últimos meses, foi o desafio com mais deslikes, o vídeo com mais deslikes do Brasil. Quem é que votou negativo para o Latino? Ok. Ok. Então, eu tenho uma surpresa que o Latino está aí! Mentira. Ia ser legal se ele estivesse aqui, né? Bom, então vocês sabem mais do que eu, a brincadeira do Latino era dar dislike no vídeo dele e transformar o vídeo dele, o vídeo mais negativado na história do YouTube brasileiro. Era difícil? Pense nisso. Era difícil? Era. Não porque a gente não goste do Latino, não por isso. Porque o primeiro colocado era o Michel Teló. Então, o vídeo com mais deslikes, antes do Latino, era o do Michel Teló, que tinha 75 mil deslikes. 73 mil deslikes, como eu disse. E aí a ideia era fazer reverter. Só que o Michel Teló, ele tinha 73 mil deslikes, mas tinha 849 mil likes. Alguém deu like aqui no vídeo do Michel Teló? Não, ninguém tem nem coragem de levantar a mão, né? Ele tinha muito like, apesar de ter muito dislike. E o vídeo do Latino, desce um pouquinho aí. O vídeo do Latino, quando a gente começou a brincar, ele virou uma espada Jedi, ele só tinha dislike. Pode ser, pode ser, que eu acho que tem um print. Olha só que bonitinho. Olha só a barra negativa do Latino. Isso foi na hora que teve 75 mil. Que eu dei um print para garantir ali o momento. Ele está bonito nessa foto, né, cara? Ele está sem o bigodinho e tal. Enfim, deu certo em poucas horas também. Tipo, o desafio era bem maior do que os outros. Saiu até na CNN, a brincadeira. Enfim, a última vez que eu olhei, se eu não me engano... Desce tudo aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho. É, a última vez que eu vi estava com 130 mil dislikes. Mas eu acho que chegou em 180 mil dislikes o vídeo do Latino. E dificilmente alguém vai passar isso. E eu gosto do Latino, cara. Eu gosto. Ali, de Baby Me Leva, porra. Né? O vídeo dele saiu do ar logo em seguida, porque ele percebeu que não tinha como rebater. Enfim, deu certo. Depois do vídeo ter saído do ar, não adiantava só fazer ele ficar irritado com o vídeo. Tinha que irritar o Latino, né? A graça era essa, irritar ele. Então, vocês podem perceber que esse desafio aceito, ele não tem o nome desafio aceito. Ele tem a roupa do Latino no Twitter. Isso significa que, cada vez que alguém twittar esse post, o Latino vai receber na timeline dele. E se ele tiver o aplicativo no celular, que dá um pop-up lá, cada vez que ele recebe, toda vez que alguém retweetar esse post, ele vai receber no celular dele. Vê quantos tweets tem esse post. Só pra... Só pra ter ideia. É demitido amanhã, já. Não vai travar. 45 mil tweets. Puta que pariu. Ou seja, ele recebeu na timeline dele, 45 mil vezes esse post. O que... Sei lá, você recebe 100 vezes alguma coisa, já é muito. Agora, imagina 45 mil vezes. Foi o suficiente pra ele me xingar, enfim, ter um pequeno atrito ali. Mas eu gosto do Latino do mesmo jeito. E hoje, vai acontecer o desafio número 19, né? Número 19. Esse foi o 18. Hoje é o 19. Como o ano passado foi ao vivo na Campus Party, eu falei, vou tentar fazer de novo ao vivo. É... Não é certo que dê tudo do jeito que eu tô imaginando, mas eu conto com a ajuda de vocês. É... Tô quase chorando, vocês estão vendo. Que é pra tentar ajudar, né? Ver se... Tocam no coração de vocês. Mas a história do desafio 19 é o seguinte. É... Quando eu cheguei aqui na Campus Party, no primeiro dia, acho que foi... Sei lá. Primeira vez que eu passei por aqui, teve um casal que tava aqui de mão dada e aí passou, tal. Falou, eu quero falar contigo, Cid. Falei, ô, beleza. Eles vieram de mão dada, tá um garoto, uma menina. Ô, Cid, a gente gosta muito do blog e tal. É... Parabéns. Eu falei, ô, obrigado, né? Valeu, tal. E eu falei, vocês são namorados? Daí... Ela olhou pra ele, olhou pra mim e falou, não, ele é meu friendzone. Aí eu falei, ô, como assim ele é o seu friendzone? Desde quando você fala na cara de alguém que ela é o friendzone? Aí eu achei meio estranho isso. Aí eu falei, ô, como assim, velho? Aí ele, não, eu sou o friendzone dela. Sou eu. Sou o friendzone dela, sou eu. Eu falei, porra, cara, você tá se automutilando, velho. Como assim você... Você realmente confirma que você é o friendzone dela? Tem nem vergonha de falar isso pra mim? Tipo, e ele de mão dada. Eu falei, mas... Explica melhor essa história. Ele, não, é que assim, ó, vou dar um... Ele falou, vou dar um exemplo. A gente dorme junto. Falei, ó, beleza. Mas a gente nunca se pegou. Eu falei, epa, como assim? A gente tá dormindo na mesma barraca e tal. É... Só que, ó, não acontece nada, porque eu sou o friendzone. Só... Falei, velho... Tá errado isso, cara. E tá muito errado. Eu já fiquei na friendzone. Né? Assim, todo... Acho que a maioria das pessoas... Vocês não teriam... A gente tá aqui entre amigos, beleza? Todo mundo aqui é brother. Todo mundo aqui é amizade, né? É... Os homens, principalmente... Porque é a mulher que manda na relação, né? Quem dá a opinião final é a mulher. Todo mundo sabe disso. Se ela quiser ficar com você, ela vai ficar. Se ela não quiser, você se fudeu. Já era, não tem jeito. Quem vai mandar é ela. É... Que homem aqui, além de mim, já ficou algum tempo na friendzone, por exemplo? Você viu isso, cara? Tipo, todo mundo. Tinha até mulher levantando a mão, tipo... Que é uma mulher bem masculina, né? Eu já fiquei aqui na friendzone. E aí o Ian, ele me contou... São seis meses, se eu não me engano, que ele tá na friendzone. O que eu nem acho que é muito. Porque a partir de um ano... Véi, já era. As chances caem muito, né? Pra você conseguir pegar a menina. É... Até que eu falei, não. Chega dessa vida. Cansei disso. O que que eu fiz? Eu agredi ela na cara. Fui preso. Fiquei seis meses... Não, mentira. Aí, o que que eu fiz? É... Eu resolvi dar um gelo nela. Falei, não. Não vou... Vou parar de fazer tudo por ela. Porque ela não tá enxergando o homem que eu sou. A pessoa boa que eu sou. O coração... Bom que eu tenho. O pênis grande que eu tenho. Ela não tá vendo nada disso. O que que eu vou fazer? Vou dar um gelo nela. E, cara, funciona, véi. Não é? As mulheres sabem disso mais do que eu. Quando elas não tão tendo... Aquele negócio, né? O cara paparicando ela. Daí que ela vai perceber. Pô, eu gostava dele e não sabia. Então, se você estiver na friend... Tem alguém na friendzone nesse momento? Tá. Algumas pessoas. Tá. É... O brother, inclusive, levantou a mão. É... Então... Eu aconselho você a dar um gelo nessa pessoa. Porque realmente funciona. É... Só que aqui, eu não queria que ele desse um gelo na menina. Eu queria que desse certo como casal, né? Talvez... Não sei o que vai acontecer depois da Campus Party. Talvez não dê certo. Mas aqui na Campus Party, ia ser bacana se acontecesse de a gente unir um nerd, né? Aqui todo mundo é nerd convicto. Então, unir um nerd saindo da friendzone. Acho que seria um bom desafio. Vocês concordam comigo? Não interessa se vocês concordam, porque eu já fiz o desafio. Então, vai ser esse mesmo. É... O nosso brother... É... Ah, quem não sabe o que é friendzone, tem uma explicação no Yahoo Respostas. Muito boa. Que é aquela ali, ó. Zona da amizade. O cara é muito inteligente. O que é a friendzone? Zona da amizade, né? Ele botou no Google o tradutor. Chegou a essa conclusão. Então, um outro cara explicou aí melhor. Mas, enfim... É... A pessoa que tá na friendzone aí, que eu contei o casal, é o meu amigo Ian. Tanto é que a hashtag dessa brincadeira é Força Ian. Que é pra todos, unidos, pensamento positivo, ele vai conseguir hoje pegar, eu acho, a garota que ele tanto sonha, eu espero. É... Provavelmente esse é o desafio mais difícil que já rolou. Porque não depende nem um pouco de mim. Depende só dela. Porque não sou eu que vou beijar ele. É... O Ian... É... É... Isso aqui explica muito o que é a friendzone, né? O Ian... É... Falou comigo no Twitter. Eu pedi pra algumas pessoas darem dicas pra ele de como sair da friendzone. Então, tem algumas dicas bem interessantes aqui. Pergunta pra ela se ela sabe o que é bacanal. Não é uma boa dica essa. É... Não sei porque eu dei print, né? Se não é uma boa dica. Fala pra ela que eles te chamam de Kid Ian Gala. Essa sim foi uma boa dica. Né? Porque ela já fica aquela curiosidade ali, né? Então, foi interessante. É... Então, foi interessante. Ian Friendzone, que é o apelido dele atualmente. É... Precisa apenas de duas coisas. Ousadia e alegria. Essa dica é boa. Então, ousadia e alegria é uma boa dica, Ian. É... Bacana, Ian. Tem mais um microfone? Boa. Alô? O que é isso, cara? Tem que falar alto aqui, hein? Oi. Obrigado, Ian. Valeu. Não, eu tô brincando, tô brincando. É... O Ian foi esse cara aí que eu encontrei na Campus Party, que tava com uma menina e tal. Ian, quanto tempo que você tá na Friendzone? Seis pra sete meses. Fala mais alto. Seis pra sete meses. Seis pra sete meses. Você tem alguma esperança ainda, cara? Mas é claro. Mas é claro. O Friendzone convicto, ele tem esperança sempre. E eu tenho esperança em você, cara. Eu também. Você também. Então, beleza. Aqui, ó. Pra você entender mais ou menos, eu fiz aqui um... Um negócio. Ah... Porque... Sinceramente... Olha aqui pra galera. Faz uma... Não, mão na cintura não, Ian. Mão... Isso. Tem que marcar a presença, entendeu? E aí, aí tá legal. Botou a mão na cintura e já perdeu a credibilidade. Beleza? Fica essa dica aí. É... A gente vai tentar fazer uma transformação no Ian. Aqui no palco. Por quê? Porque é pra, né? Gerar algum interesse na outra parte, né? Porque tá difícil, né Ian? Tá difícil. Mas assim, a outra parte, ela tá aqui também. Que é... Qual o nome dela? Clara. Clara, pode vir aqui, Clara? Por favor. Olha, fica esperto. Vou furar teu olho aí, hein? Fica esperto aí, hein, cara? Ó, não deixa não, cara. Faz cara de mal. Olha a cara de mal do Ian. Mexe com a mulher dele, não. Tudo bom, Clara? É, a Clara não tá em condições. Vamos fazer assim, Clara. É... Você, por favor... Você senta aqui. O que você vai fazer, mano? É porque você não pode ver a transformação do Ian. Né? A gente vai tentar transformar ele, você não pode ver. Vou pedir... Assim, tudo que eu fizer aqui no palco, o desafio aceita é um negócio colaborativo, né? Então, eu vou pedir pra alguém... Alguém pode emprestar um notebook aqui que já esteja ligado, alguma coisa do tipo, na internet aí. Ou melhor, antes de me entregar um notebook, procura no YouTube um vídeo chamado... Dez horas de Michel Teló. Não, tô falando sério. Alguém consegue um notebook assim pra mim? Por favor? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Procura aí. YouTube. Dez horas. Já deixa carregado, mais ou menos. Dez horas acho que não vai dar pra carregar. Mas deixa um pouquinho carregado. E eu gostaria também de um fone de ouvido bem legal, assim. Alguém tem um bom. Isso aí é bom? Não dá pra escutar. É uma merda esse fone, fala a verdade. Michel Teló, não. É bom? Traz aí, então. Joga aí, joga aí. Latino? Latino! Ah, aquele ali. Não, aquele ali é melhor. Valeu, mas... Latino! Pode ser o Latino, então. O que é melhor, Latino ou Michel Teló pra botar? Nenhum dos dois. Dez horas? Eu não sei se tem dez horas de Latino. Bota aí, dez horas de no YouTube e vê o que que dá essa porra. Puta, minha bateria tá acabando, velho. Corre. Ih, caralho. Ô, Luiz, pega lá na minha mochila. Carregador. Esqueci da bateria. Dá pra carregar aqui? Tem. Então tá. Então você vai ficar escutando dez horas de alguma coisa. Pode ser. Não, não, não. What is love, não. Porque eu não quero ser romântico. Eu quero maltratar ela. Não tem outro de dez horas? Qual? Qual? Na enquete, dez horas é bom. Puta, esse é bom. Eu acho que ninguém teve a coragem de fazer dez horas de Calypso. Pode ser na enquete, dez horas. Você empresta no notebook? Então, Clara, você vai ficar com isso aqui, beleza? Vai desmanchar um pouco o penteado. Bota o fonezinho, acho que é na... Aqui. Aqui. Deu certo? Uhul. O que aconteceu aqui? Agora deu. Beleza, dez horas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, cara? Não pode me ouvir, vou aumentar então. Onde é que aumenta aqui o som? Pá, pá, pá. Som ao máximo. Boa, agora vai. Se fode aí, mano. Zoou meu amigo? Hein? Zoou meu amigo, agora vai ver. Vai escutar na enquete por dez horas. Então, agora o negócio é o seguinte. Vai todo mundo embora. E deixa ela escutando até amanhã. Não. É... Então, Ian. Sobe aí na foto, Ian. Se ela não quiser, vai ter gente que vai querer aqui, hein? Isso é legal. Aí eu separei aqui pra você... Eu separei aqui pra você... É... Algumas imagens. Eu só gostaria que você falasse se já aconteceu isso na sua vida. Sim ou não, beleza? Então, vamos lá. Primeira imagem. Ah, é, por favor. Três segundos de silêncio aqui em homenagem à frente do Zony do Ian. Obrigado. É... Você já fez isso, Ian? Não. Não. Já é uma evolução. Nunca massageou o pé dela em público? Não. Não. Nem fora do público? Nem fora do público. Já pintou a unha dela? Jamais. Jamais. Boa. Já é um avanço, já. Tem solução. Tem solução. Deixa eu ver outra imagem aqui. Eu separei. Já amarrou o cadastro dela já na rua? Claro que não. Não? Não. Esse é macho mesmo, tá vendo? Boa, garoto. Vamos lá, mais uma. Cara, o pior é que eu já fiz isso, sabia? O cara também ali. E depois eu que tô aqui, né? Mas eu tô namorando, né? Já fez isso? Já? Já serviu como estante pra uma menina? Não. Cara, isso é muito... Isso é o fim do mundo, velho. Já fez isso alguma vez? Não. Pelo amor de Deus também, né? Fizesse isso, não ia nem continuar isso aqui porque não ia ter volta. Já serviu de cadeira pra ela já na rua? Nunca. Não? Nunca? Solução aí. Tô confiante, hein, cara? Tô confiante. E a última imagem aí? Já segurou a bolsa dela já? É claro. Aí você tem que segurar, porra. Isso aí é... Fica complicado. Mas quantas bolsas? Uma só. Uma só? Mas era rosa? Não. Era da Hello Kitty? Não. Não era nada disso? Nada disso. Vocês estudam juntos? Não tem nada a ver? Estudávamos. Estudávamos juntos? Acabamos. Então esse negócio é antigo mesmo, né? É. Não, acabamos ano passado. Tá bom, beleza. Vou fingir que eu acredito. Então pra te dar um suporte, Ian, eu vou botar o meu na reta aqui. Pra você ver como eu realmente tô... 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 A causa. Entendeu? É... Ah, antes de tudo, quem tiver qualquer tipo de sugestão aqui pra gente melhorar o Ian, qualquer uma, qualquer sugestão, manda no Twitter com a hashtag Força Consa Cedilha, Força Ian, que eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Então qualquer sugestão que tiver, pode mandar aí no Twitter, tá? A gente vai ajudar esse brother. Porque, mano, brother era pra essas coisas, entendeu? Tamo aí. Tamo aí. Eu vou botar a mão na reta. Você tem quantos anos? 18? 18. Eu vou botar um vídeo meu de quando eu tinha 17. E você me lembra muito a minha pessoa quando eu tinha 17. Será que eu vou virar isso quando crescer? Tá com áudio aí, né? Hã? Será que eu vou virar isso? Espero que não. A ideia é o seguinte. Você vê tudo que eu estiver fazendo, você não vai fazer igual. Porque senão você vai se tornar isso. A gente quer o quê? O sucesso. Esse aqui sou eu, tá, Ian? Não vai me zoar, por favor, tá? Esse aqui sou eu. Olha, peguei até um vírus de me olhar. Esse aqui sou eu quando eu tinha AIDS. Mais ou menos como você tá agora. E aí... Olha só. A sensualidade do garoto. Não faça isso, tá, Ian? Eu dublava pagodes para o YouTube. Ué, porra o quê, mano? Eu gosto molejo. Fazer o quê? Tá no meu sangue. Sou negro, mano. E aí... Bom, deu pra ter uma ideia, né? Do que você não deve fazer. Eu nem devia estar mostrando, porque tá bem homossexual isso. Agora que ele senta, inclusive. Enfim, vou parar aqui pra não passar vergonha. Mas já deu pra ter uma ideia. Esse aqui é o seu atual perfil. Confere? Isso mesmo. Vé, olha o header do teu Twitter, cara. Tem um monstro segurando o coraçãozinho. Se eu não te conhecesse, eu já ia saber que você tá na friendzone, entendeu? Tá muito óbvio que você tá na friendzone. Tá errado isso, tá, Ian? Tá errado. Pra melhorar, eu resolvi fazer algumas mudanças aí no seu Twitter, beleza? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse brother aqui mandou uma imagem com a hashtag forseian. Eu fui dar uma olhada e eu realmente achei interessante a imagem dele. Melhorou, não melhorou? Agora você tá muito mais másculo. Você promete pra mim que você vai começar a usar essa aqui? Lógico. Lógico. Vira pra lá, rapaz. Você vai começar a usar isso aqui que é pra não ter nenhum perigo de a pessoa entrar no seu Twitter e já saber que você é friendzone, né? Senão pega mal. Com certeza. Outra mudança que eu vi, cara, é aquilo ali, velho. Você tem foto com o PC Siqueira e comigo. Isso não ajuda, velho. Com a barbinha suja. Não, mas isso não ajuda. A mulher não quer saber. Sabe? Isso aí é triste, entendeu? Não ajuda a me pegar mulher. Então aí eu fiz um... Falei, eu vou melhorar o álbum do Ian também porque eu sou brother. Então eu fiz aqui a foto do PC que você tem ali. Deixa eu ver até como é que é essa foto. Ó, mas o PC é bonito, né, gente? Então, eu vi aqui a foto do PC e eu falei, vou dar uma melhorada nisso. Então eu botei o Chuck Norris. Boa, boa. As mina piram. E aí eu botei uma legenda como se você fosse brother, entendeu? Então ela vai ver aquilo e com certeza ela vai acreditar. Não tenha dúvida. E a foto que você estava comigo, eu botei o Barack Obama. Que aí parece que você é uma pessoa séria e tal. Eu não consegui tirar minha barba do negócio. Mas eu acho que passa. Eu acho que passa, entendeu? Já é um avanço, beleza? Então Ian, por favor, você senta aqui, por favor. A gente vai ter que mudar o visual do Ian, né? Não está muito legal assim. Você concorda? Sim. Então, por favor, tem alguém que tem... Eu separei aí. Vê uma chapinha. A gente vai fazer o cabelo do Ian aqui. Enquanto a gente faz o... Traz aquela jaqueta minha aí. Ih, boa. Gostei. Enquanto isso, eu vou chamar aqui uma pessoa que pode ajudar a gente. Que ela entende mais de mulher do que eu até, né? Que é a Mari Gracioli. Cadê a Mari Gracioli? Vem cá, Mari. Por favor. Nossa, Mari do céu. Tem aqui, ó. Pode ser atrás aqui dele. Tudo bom, Mari? Você senta lá? Tem um microfone da Clara? Ela não está... Ela não está ouvindo, coitada. Está de... O Ian está emocionado? Claro. Está com medo? Um pouco. Mas capricha nesse cabelo aí, vai ser difícil, né? É tipo o meu. O Justin Bieber faz a mesma coisa, não se preocupa, vai dar certo. Tá, a Mari Gracioli, você já conhece? Você conhece a Mari Gracioli, Ian? Sim. Ela é meio que uma musa entre os nerds e tal. Não é à toa, né? Enfim, é... Ô Mari, dá umas dicas para o Ian sair dessa situação aí. Qual que é a melhor maneira para ele sair da friendzone? Você já deixou algum cara na friendzone? Eu tenho vários caras na friendzone. Você tem vários caras? Tenho vários. Que bonito, hein? E o problema dos homens é que eles acham que quanto mais eles agradam a mulher, mais eles vão conseguir alguma coisa com ela. Só que isso é errado. A mulher gosta do cara que ignora ela. O cara que maltrata. O que maltrata. A mulher gosta do cara que demora para responder na hora certa. E por quê, meu Deus do céu? Porque a mulher acha que o cara que faz tudo por ela não vale tanto a pena. Porque o cara é meio bobinho, que não vai representar na hora que tiver que representar, entendeu? Tipo isso. Entendi. Entendeu, Ian? Ó, já deu uma diferença aí, ó. Ó. Já deu uma diferença boa aí, hein? Tá ficando legal? É, não deixa ele igual ao Gustavo Lima, pelo amor de Deus. Aí não. Tem. Tem que contar que o cara que a mulher não dá, que não dá tanta bola para a mulher, ela começa a dar valor. Ai, mas ele não fala direito comigo. Por que será? Se eu sou tão legal com ele, eu sou amiga dele, a gente sai, ele não dá bola para mim. Por quê? Aí ela vai começar a mandar mais mensagem, vai começar a dar atenção para ele. É só ignorar que a mulher vai atrás. É sempre assim. Tá, beleza. É, já dá uma dica boa para o Ian, que eu acho que ele tem solução aqui, certo? No final, qual que é o nosso objetivo real? Tá me ouvindo, Clara? Não tá. Então, o objetivo real qual que é? A gente vai fazer uma mudança aí no Ian, né? Já mudamos mais ou menos o Twitter dele e tal, fazer uma mudança interna nele e aí ele tentar, pelo menos, dar um beijo na garota que ele tanto gosta. Eu não queria usar essa ideia de dar um gelo, porque ele realmente... Oi, Ian, você gosta dela, de verdade? Lógico. Se não, aqui eu não daria, né? Verdade. Então, ele realmente gosta dela, então a ideia é tentar fazer rolar um beijinho aí, pelo menos, você acha que tem alguma condição, cara? Acredito que sim. Acredita que sim. Eu queria ter a confiança que você tem, cara. Depois de seis dias do menino na mesma barraca, se ela não der um selinho nele e porra... Você dormiu seis dias na mesma barraca que ela? Dois dias só. Dois dias só. E o que aconteceu nessa barraca? Rapaz, nada. Nada? Mas você tentou? Deixa eu dar um abraço de leve. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ó, beleza. É... Eu tenho aqui o Sanchi do Fosseiã. Vamos ver aqui um wall. Ai, caralho. Tá ficando melhor já. Tá ficando melhor. Eu fiz merda aqui. Eu tenho aqui aberto também, peraí. Deixa eu ver aqui algumas mensagens já pro Ian. Eu acho que tem alguma solução. Depois do cabelo, pelo menos. A gente consegue um óculos aí pro Ian? Pra ele ficar B10 mesmo? Tem algum óculos? Alguém tem um óculos? Não, mas esse óculos é de nerd. Esse óculos não dá. Um Ray-Ban aviador. Ah, esse óculos aqui é bom. Esse é vida louca. Esse é bacana. Esse aqui é a última moda. Esse aqui vai ser legal. Bota aqui. Não, não. Não? Não. Jamais. Pelo amor de Deus, não. Eu vejo nos vídeos de funk os caras usam isso e tá cheio de mulher em volta, porra. Esse é melhor? Deixa eu ver. Ah, boa. Cara, joga fora essa merda, na boa. É, troca o óculos. Bota isso aqui, ó. Já tá bom de cabelo, né? Acho que o cabelo já tá legal, já. Bota, bota, bota o óculos pra ver. Ó! Já deu uma mudança aí, hein, cara? Interessante, hein? Deixa eu ver aqui mais ou menos, sai. É, mas pode ser aqui. Tudo bem. Bota aí. Deixa eu ver aqui. Ah, bá, bá, bá. Força na peruca, Ian. A galera tá contigo, Ian. Cara, se a galera quer, se Deus tá querendo, essa maré é gostosa. É, não sei se tem muito a ver com o negócio aqui, mas essa maré é gostosa. Obrigada, gente. Sou, sou mesmo. É, ele é confiante, ó. Isso de você ser confiante é uma boa. Esse aparelho que você tá usando é fixo? Alguém trouxe um pé de cabra aqui na campus? Não, não. Sorte sua que não tem. Pode trocar a camiseta, Ian? Pode ser? Vamos trocar a camiseta. A gente tem que levar o Ian no shopping. Bota aí a camiseta nova nele aí. Eu tenho uma outra camiseta melhor que essa. Puta, tá na minha mochila. Ô, Luíde, pega ela pra mim, por favor, cara. Luíde tá fudido. Deixa eu ver aí, o que é que tem de mensagem? Cid Viado. Obrigado também. É, isso é o normal que eu sempre recebo em todo painel com a hashtag. Pegue, pega ela de jeito que ela não vai resistir. Esse cara, ele sabe o que tá falando. Porque ele não deu dica nenhuma, ele só falou pega ela de jeito. Essa, joga. Passando uma base, né? Porque tá na idade de 18 anos, não é fácil. O que vocês acham? Dá essa camisa aqui pra aí. O que vocês acham melhor? Essa camisa? Ou a minha opção, que eu acho que vai dar mais certo? É essa camisa aqui. Necessário branca da Ju. Porque assim, né? Se ela não quiser, parece que você come todo mundo, entendeu? Então foda-se. Não precisa botar muito não, tá de boa já. Pinça? A gente tá uma monocélia. A gente não tem tempo pra isso. Monocélia, monocélia não dá. Bota isso aqui, Ian, por favor. Pode ser por cima aí. Peraí, 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 peraí. Vira aqui. The Friendship? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Você já tá com uma camiseta de amizade aqui? Vamos mudar isso logo então, que eu não tô aguentando mais ver pra você assim. Joga aí, joga aí. Agora acerta. Não dá? Já ficou legal, né? Aqui você tem AIDS ainda, mas em algum momento vai ficar mais bacana. Já gostei. Tem uma jaqueta aqui. Por favor, bota aí. Opa! Cara, tô querendo dar pra você já. Cadê o óculos? Você vai ver depois de tirar a monocélia, aí sim. Mas acho que não dá tempo, gente. Não vai dar tempo. Ah, põe o óculos que tampa. Vira aqui pra galera agora. Peraí, peraí, peraí. Vamos... Levanta isso aqui. Ajuda aqui, Ju. Vamos ver. Dá uma viradinha aqui pra galera. Ô, já mudou, hein? Tá um pouco largo, mas... É o que tem pra hoje. Já deu uma melhorada. Beleza? Pelo jeito, pela sua cara também, já tá com mais atitude agora. Claro que sim. Tá mais confiante? Claro que sim. Fala direito, velho. Claro que sim. Boa. Fica aqui. É... Alguém tem alguma sugestão aí pro Ian sair da friendzone? Algo do tipo? Alguém que já passou por isso? Tem alguma mensagem positiva pra ele? Quem que foi? Quem que foi? Pra filmar? Ah, perfume. Perfume. Alguém tem um perfume bom? Mas não pode ser aqui. Alguém tem um perfume por aí? Tem que ter um perfume bom. Ah, entendi. Estão falando pra você beijar a Mari. Porque daí ela fica com ciúmes. Ô, Ian. Oi, Ian. Vou falar sério. Dá o microfone pra ele. Vou falar sério agora. Vai, vai, vai pra lá, Mari. Chega aqui. Entre nós. Se eu falar pra você que a Mari tá solteira e tal, você trocaria a Clara pela Mari? Nunca. Nunca! Nunca! Ó, perfume aqui. Ó, perfume aqui. Caralho. Nunca se sabe o que vai acontecer, né, mais tarde. É bom, essa área aqui é sensível, mas é bom estar bem cheirosa também. Você não sabe o que você vai ganhar aí durante a madrugada hoje, né, galera? Mais alguma sugestão? Mais alguma sugestão? House. Alguém tem bala? Trident House. Aí, por favor. Ô! Posso usar tudo? Vai precisar. Tá bom. Segura aqui. Bota você, Mari. É mais bonito. Bota na boca do Ian. Mais legal. Ai, que delícia! Melhorou. Ó, 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 ó. Ó. Tá vendo aí? Lindo. Me encontra na barraca C40, velho. Olha aí, velho. Olha aí. Se não quiser, já deu jeito aqui, já. Agora. Agora vai. Eu acho que ele tinha que ir na barraca primeiro. Hã? Porque ela vai ver que ele tá com outra e vai dar mais valor. Entendi. Mais alguma sugestão aí pro Ian? Já tá legal, né? O que que foi? Cordão? Cara, você que me deu aquele óculos, você quer que ele bote cordão ainda? Você tá errado, velho. Você vai querer que eu bote boné, tá errado, cara. Cordão não, cordão não. Cordão não. Isso aí, dependendo do município, dá certo. Osasco e tal. Mas não é todo lugar que dá certo. Deixa eu ver. Eu tenho mais uma... Mais um momento. Eu acho que tá legal, né? As mulheres aí já aprovam mais ou menos? Melhorou? Melhorou, melhorou. Mais alguma coisa pra finalizar? Relógio. Alguém tem um relógio legal mesmo? Mas tem um... Tem um mais... Aquele ali é legal. Aquele é mais... Tem que brilhar, entendeu? O relógio tem que brilhar. Aquele ali... Não, aquele ali. Aquele ali. Aquele ali. Esse aqui é... É relógio de bicheiro. Carro? Alguém tem um carro aí? Chave. Dá a chave aí. Dá a chave num carro. Mas quem tem uma BMW, né, velho? Que carro que é? Qual? Pode ser, né? Pode ser. Vale? Vale, vale. Qual que é? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é de bicheiro, velho. Você já viu um bicheiro viado? Não existe, cara. Bota isso aqui. Bota isso aqui. Dá a chave do carro aí. Dá a chave do carro. Cara, a chave do carro foi uma ótima ideia. Vai ter que procurar a chave ou não? Ah, tudo bem. Bota aqui. Pera aí, vamos dar um G. Vamos botar... Vamos botar a chave. Não, ele tem que segurar a chave junto com outras coisas de valor. Ah, esse aqui... Esse bolso é falso. Que sacanagem. É a minha jaqueta. Ele pode segurar a chave junto com outras coisas. Segura a chave, então. Mais alguma coisa pra melhorar aí a aparência do nosso amigo? O que a mulherada gosta? Eu tô meio por fora. Dinheiro. Alguém tem uma nota de 100 aí? Eu devolvo depois, velho. Ó, o brother tem ali. Presta aí. Então, acho que o dinheiro não vai precisar. Vamos. Ó. Já viu tanto dinheiro na tua vida, Ian? Bota a amostra aí. Bota junto com a... Isso. Faz de conta que você anda com a nota na rua, entendeu? Por quê? Você não precisa... Você tem segurança. Você não precisa se preocupar. Mais alguma sugestão aí pro Ian? Dinheiro, carro. Pô, a mulher gosta de dinheiro, de carro. É verdade. A outra lá. É, eu adoro. Ah. Beleza. Mais alguma sugestão? iPhone? Que merda. Dá um iPhone aí. Ah, já tem? Já tem, velho. Já tem, pô. É hoje, cara. Segura na mesma mão. O iPhone, o carro e os três na mesma mão. Os três na mesma mão. O que foi esse? Mais alguma ideia? Crachá. Boa. VIP, VIP? Eu tenho VIP. Bota aí o VIP dele. Ó, VIP, hein, cara? Olha só. Que be... Você tá com a cueca nova, Ian? É o Cid. Você tá com a cueca nova? Porque vai precisar hoje, hein, cara? Hoje é o dia, hein? Deixa eu ver. Mais alguma ideia aí? Como? Cartão, cartão. Alguém tem aqui esse cartão foda mesmo? Cartão do teu pai, né? É teu mesmo? Pô, empresta aí então, cara. Ele tem, ele tem. Sim, ele tem. Mas deixa eu ver esse cartão aí. Pera aí. Não, não, não. Esse cartão aí até eu tenho, velho. Ah, que sim. América Express. Melhorou. Bota na mão aí, entendeu? Vai botando na mão. Você anda assim na rua, cara. Eu não sei por quê, mas você anda. Entendeu? Camisinha. Camisinha? Porra, camisinha. Não, não pode, não pode. Camisinha não pode. Camisinha não pode. Por quê? Por que não pode? Ela vai achar que ele apenas quer comer, entendeu? Não pode. Ele vai achar que ele é um pervertido. Ele pode querer fazer isso, mas ele tem que esconder isso dela inicialmente. Tá certo? Você é um pervertido? Não. Tá bom. Mais alguma sugestão? Cinto. Ao meu? Ao meu? É, ao cinto eu acho que não precisa. Cinto é ridículo. Vamos, vamos. Um tênis melhor? Ah, mas tá novo até, tá bom? É, o meu tá pior. A não ser que você queira usar salto alto. Não precisa. Não, não, não. O que que é isso aí? Ô, esse é bom. Mas tadinha no hotel, velho. Ó. Esse é bom, hein? Isso foi bom, hein? Beleza. Acho que já deu. Certo? Então, acho que chegou o momento. Tá nervoso, hein? Um pouco. Faz o seguinte, abre o PowerPoint pra mim. A PowerPoint vai fazer o seguinte, cara. Entendi. Tem que virar pra cá, pintando em outro Ian, entendeu? Ela esqueceu o Ian no passado e agora é outro. Um branco. Deixa assim, ó. Deixa uma caixa de texto gigante só. Beleza? Eu vou... Olha. Tudo bom? Como é que tá o Nyan Cat aí? Eu tô mentindo. Ela ficou surda. Que maravilha, Ian. Vai ter uma mulher surda. Melhor impossível. É, ué. Só falta ser muda agora. É brincadeira, hein? Os feministas não gostam de piada. A gente fez algumas mudanças no Ian, tá? Não sei se vai melhorar, se vai piorar. Depende do seu gosto. Mas eu acho que ele é um novo homem agora. Demos algumas instruções. Fala pra mim, qual que é o principal motivo de não tá dando certo isso? Tem alguma coisa que te incomoda nele? Físico, assim? Físico? Físico. Você acha que ele tinha que ser mais fortinho? Não, não, não. Não no físico. Qualquer coisa. Você gosta dele, né? Gosta. Você gosta dele. Acho que vai dar certo. Mais ou menos. Assim, de 0 a 100, você gosta quanto dele? Gosto muito dele. Tipo, 98. Mas não é... Ah! Olha, eu vou chamar uma amiga minha que vai ter um papo psicológico com você. Gata. Você sabe que pra homem não tem essa coisa de estragar a amizade, né? Mesmo se você goste dele como amigo, você tem que pensar, ah, mas não sei, ele é meu amigo, vai estragar. O homem nunca pensa isso, nunca. Você pode tentar afar com ele sem se preocupar em perder a amizade. Isso não vai acontecer. Tá bom. Ele é um novo homem, ele tá lindo. Chega na mão, Black. Bota o fone de novo nela. Só um pouquinho. A gente tá bem de horário aí? Tá tranquilo? Tá, né? Ah, foda-se também. Tem palestra depois? Não? Então vocês vão ter que trabalhar até mais tarde hoje. Tá? É uma causa nobre, gente. Né? Estão todos aqui em prol de apenas um garoto. Ian? Ian? Ó. Ele tá com mais atitude, né? Pede pra galera dar uma vibração positiva aí. Ó, Ian. Tá com tudo, velho. Até eu vi gente lá no... Lá no restaurante, mostrando pau e tudo. Tá que tá, velho. Eu vi mulher mostrando peito. É, beleza. Hoje vai, Ian. Ela tá com fone, né? Então, beleza. Agora, o negócio final vai ser o seguinte. Eu vou botar ela aqui no meio. Tá? Você vai ficar ali de frente pra ela. Sim. Beleza? Beleza. Pra te dar uma ajuda, eu vou escrever no telão. Você vai olhar. Vai tá aqui, ó. E você ali. Eu vou escrever no telão que você tem que falar pra ela. Beleza? Beleza. Fechou. Então, tá bom. Por favor, você se posiciona ali, por favor. Eu vou... A gente precisava botar uma venda nela, né? Porque eu não queria que ela visse o... Ah, não. Vamos fazer assim, ó. O quê? Tem uma toalha ali pra vendar. Uma toalha? É. Tá fedida essa toalha, né? Tá limpa a toalha? Eu não sei se uma venda... Acho que é uma boa ideia. Porque daí... Ah, no meio da plateia. Não vai precisar. Você fica ali, ó. Fica ali. Tem uma cadeira vaga ali, ó. Ó, Ian, Ian. Quando eu chamar, você vem e fica aqui, ó. Beleza? Beleza. Ô, Clara. Ô, Clara, vem aqui comigo, por favor. O Ian... A gente foi muito além e ele não resistiu. O Ian faleceu. O Ian faleceu. De amor, é. Senta aqui, por favor, no meio ali. O Ian tá lá. Ó. Ó. Olha isso. Você sente alguma coisa quando você vê isso? Pela cara dele. Ele tá com cara de que não tá gostando. Tipo, não queria isso. Não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero outra mulher na minha vida. Assim, ó. Aqui é de... Entre amigos. Eu não sei o que vai acontecer depois da Campus Party. Não sei se vai dar certo. Não sei se vocês moram perto, alguma coisa do tipo. Moro. Moram na mesma casa. Não. Mas mora perto. Você tá nervosa, Clara? Você não conseguiu falar uma frase até o momento. Você não conseguiu falar nada ainda. Fica calma. Mano do céu. Ela tá suada mais que a minha bunda. Jesus. Não que minha bunda seja suada. Só uma força de expressão. Você tá calma. Tá tranquila. Eu vou entender como um sim. Estou calma. O Ian te tentou fazer umas alterações nele. Na dúvida. Por que será que a Clara não gosta do Ian? O cara tá lá todo dia ajudando ela. Por que será que tem... Eu tenho noção de que é uma amizade. É uma coisa bacana. Mas ele quer algo mais, entendeu? Talvez não dê certo mais pra frente. Mas hoje. Hoje é o momento dele. É o momento de vocês. Então. Olha quantas pessoas tem aqui. 7.600 pessoas assistindo isso. Eu não escutei o que ele falou. Mas com certeza foi uma palavra de incentivo. Entendeu? Então assim. Eu tô tentando mediar esse negócio. Por quê? Porque eu acho que tem futuro. Eu acho que pelo menos. Um beijo vai rolar aqui. Eu acho. Acho. Vocês acham também? Tem gente que não acha. Tem gente que não tá acreditando nele. E ele... Ele tá se esforçando, viu? Vou te falar. Tá se esforçando. A gente fez aqui prova... Prova de passo-repassa. Corrida maluca. E não sei o que. Ele teve que fazer um rapel aqui. Ele fez tudo aqui por você. Tudo. Ou seja, o cara tá se esforçando. Então acho que esse é o momento da gente mostrar como é que ele tá. Um pouco diferente. Talvez. Não sei se pra melhor ou pra pior. Mas tá um pouco diferente. Eu vou... Deixa eu ficar aí no computador. Vou chamar... Ô... Ô... Ô Ian! Oi. Você tá vendo o Ian aí? Hein, Clara? Tá vendo o Ian em algum lugar aí? É porque nós fizemos uma operação de sexo no Ian. Chegamos à conclusão de que você é lésbica. E agora... Não, mentira. 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 Brincadeira. Mentira. É, o Ian tá... Ô Ian, por favor. Chega mais, Ian. Ô, louco, cara. Olha só que... Olha, meu Deus. Meu Deus do céu. Velho. Ian. Olha. Olha a olhada que ele deu. Oi, Ian. Na boa. Se ela não te quiser, cara. Não, não, não. Muito obrigado. Pode pegar. Não tem problema, não. Não, não. Porque eu tô molhado agora, cara. Eu tô achando sensacional. Melhorou? Melhorou? Muito, muito. Melhorou muito. Melhorou muito. Agora, tá com o microfone aí? Sim. Tem que falar alto, cara. Beleza? Beleza. Bota o óculos aí. Segura aqui pra mim. É, fala assim. Espontâneo, beleza? Espontâneo. Sim. Fala bem pausadamente. Tá no coração, tá no coração. Porque vai vindo o coração. Demora, tal. Passar, na veia. Chegar no cérebro, sair pela boca. Demora. Sim, sim. Então fala com calma. Porque eu sou meio devagar também. Então, vamos resolver esse negócio. Beleza? Beleza. Clara. Há muito tempo, eu queria te dizer. Te conhecer melhor. Sei que somos amigos e a amizade é algo sagrado. Mas... Eu tenho outros sentimentos por você. E não consigo mais esperar. Meu coração está latejando. Gostaria que você enxergasse minhas mudanças e minhas mudanças. E... 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 Sim! Ia! 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 É... Boa, galera. Que lindo, cara. Cara, eu tô chorão de verdade, cara. Porra, Ryan! Você tem noção de quantas pessoas Que estão na Que estão na Friendzone nesse momento Foram impactados por você E tiveram coragem Agora Você é um marco na história da Friendzone Agora no dicionário Quando tiver Friendzone O seu nome não estará mais É É Dá mais um beijo nela por favor Desafio aceito Concluído, palmas Muito bem, agora tem que devolver As coisas na galera Tem que devolver, a nota de 100 do cara O cara tá com o carro Ali, vamos devolver Mas ó, de verdade Eu não sei se Daqui pra frente Vai dar certo, não vai dar certo Depende de vocês Aí, lógico que a gente tá fazendo uma brincadeira Né Mas eu espero que vocês tenham muitos filhos E... Sexo com responsabilidade, né galera E... Não, a camisinha deixa pra lá E depois ele vê Você acha que o Ian não tem? Eu ia ter Enfim O negócio não era uma pegação Não é pegação Você trata de amor aqui Abraça ela, Ian Então eu gostaria de pedir a todos os campuseiros aqui presentes Obrigado pela presença Mas principalmente Se vocês verem esse casal aqui juntos Durante a Campus Party Cumprimente os dois Eu tô vendo que tem muito casal aí Juntinho Abraçadinho Que isso, cara? Por que você tá fazendo isso? Muito casal junto aí e tal É... Esse foi mais um não salvo em nome do amor Valeu, galera Obrigado Juntinho Juntinho Juntinho